Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Enquete Tudo Muda já diz quem deve sair entre Ricardo ou Larissa. Como todos sabem, as enquetes estão errando diversas semanas. Nunca aconteceu tantos erros assim. Na noite da última terça-feira, aconteceu mais uma eliminação no BBB 23. Desta vez, as enquetes erraram mais uma vez. Isso mesmo, pessoal. Todas as enquetes diziam que Larissa iria sair e chegou na hora. Quem saiu foi Dumitila. Para quem não sabe, Dumitila era a favorita de vencer o BBB 23 e ela foi eliminada. Muita gente se revoltou e estava dizendo que houve algum tipo de manipulação nos votos. Muita gente estava dizendo que Boninho manipulou os votos. Pois ninguém entendeu nada, as enquetes erraram novamente. Nenhuma enquete acertou nas últimas semanas. Impressionante isso acontecer frequentemente. Já na tarde de hoje, Ricardo ou face reclamou de Larissa. Ele deu a entender que foi injusto isso à repescagem. Isso mesmo, foi injusto. E ele disse assim. Ela movimentou muito o jogo. Deram a receita para ela. Ela veio e conseguiu aplicar. Fez o que o Brasil Kids. Ela veio e se uniu às pessoas. E fez o que o Brasil Kids. Isso é inegável. Só que você sentir que você podia estar no top 3. Se os dois não voltam, a gente podia estar no top 3. E você sentir que você pode sair para uma pessoa que já saiu do programa. Aí é muito triste. Poxa, eu não sei o que eu poderia mais ter feito, sabe? Não sei. Saber que eu posso sair para uma pessoa que já saiu do programa. É injustiça isso. Reclamou Ricardo Alface. A principal enquete da internet do portal UOL pergunta quem deve sair. Ricardo aparece com 50,13. Larissa com 49,87. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Ricardo Alface deve sair do BBB23. Já a nova atualização da média das enquetes da internet, o resultado é diferente. Na média de sites, Twitter, YouTube e Telegram. Larissa aparece com uma média de 60,50. Ricardo Alface com 39,50. Então na média das enquetes da internet está dizendo que Larissa deve sair. Lembrando mais uma vez pessoal, essa enquete pode errar e Ricardo Alface pode sair. Lembrando mais uma vez que as enquetes estão errando pessoal. Não sei o que está acontecendo, mas as enquetes estão errando. Então pessoal, algumas explicações são essas. A primeira, está acontecendo algum tipo de manipulação no jogo. O diretor quer que as quatro meninas vão para a final. Pode ser isso. A segunda, a torcida de Amanda e das meninas estão muito forte, muito forte e estão tirando todas as pessoas do outro grupo. Pode ser isso? E estão falando que estão usando até robô para votar. É isso mesmo pessoal, até robô para votar. E essas seriam algumas explicações para essas enquetes que estão errando. Errando muito pessoal, estão errando. E você, quem você acha que merece sair? Larissa ou Ricardo?